Qual a grama mais resistente ao xixi de cachorras? Aí eu vou dizer o seguinte pra você, não tem uma grama que seja mais resistente, as gramas elas são sensíveis ao xixi de cachorra. O que a gente pode fazer pra evitar que o xixi de cachorra provoque manchas no gramado? Então o recomendado é que você não deixe o gramado 100% livre para os cachorros, que você libere ele em alguns horários e o cachorro vai aproveitar aquele horário e vai fazer xixi no gramado, né? É assim mais ou menos que funciona. E aí o que vai acontecer? Você observa o cachorro e onde ele fizer xixi, ou então você aproveita e faz a hora da rega próximo daí. E onde o cachorro fizer xixi, você lava o gramado. Porque o que não pode acontecer é o xixi ficar em cima da grama, mas se você lavar e ele penetrar, não tem problema, ele vai funcionar até mesmo como um fertilizante, tá? Então é uma coisa meio complicada isso, porque não tem uma grama que seja resistente. As gramas são sensíveis ao xixi de cachorro. E o xixi da cachorra, ele é mais prejudicial realmente ao gramado, ele forma umas manchas bem feias, amarelas, bem feias na grama. E a questão é essa, se você viu o cachorro fazendo xixi, você pode ir lá e lavar esse xixi pra limpar a sua grama, né? Só uma simples lavada superficial já é suficiente, tá? Vanessa perguntou ali, a cúmulo de água na grama danifica ela? Danifica bastante, Vanessa. A grama não pode ficar encharcada. Algumas espécies são mais resistentes a áreas úmidas. Por exemplo, a grama Santo Agostinho, ela é mais resistente a áreas úmidas. Então, ela resiste um pouco mais, tá? Mas a maior parte dos gramados, inclusive essa, elas preferem, tá? Um solo mais arejado, mais drenável, que não acumule água. Onde empoçar, a raiz acaba ficando asfixiada e a grama acaba morrendo naquela área.